Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho e clica aqui todos Pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar e beleza Vamos, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galera aqui, curte o meu canal Aqui é o Cobra Gamers Brasil Tô trazendo novamente pra vocês Pokémon Tornament Vamos continuar a nossa liga azul do exato momento que a gente parou A gente parou aqui na quarta batalha Ganhamos as três primeiras, só lembrando aquele Ultra Mega Power Treinador Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Clica no primeiro link na descrição desse vídeo Vai no canal reserva, no canal secundário que eu criei Vai lá, curte e se inscreve lá Eu postei bastante vídeos do Inazuma lá, velho Os vídeos mais antigos aqui do canal, tá tudo lá Eu tô fazendo um backup, vamos dizer assim E já vamos continuar aqui com a nossa liga Vamos enfrentar agora o Gatshop, né, velho Eu vou de novo aqui porque ainda eu não vi o Isho Watch aí, né Sei lá Esse outro Pokémon Vamos com o Gatshop vs nosso Septyle, velho Vamos ver o que vai dar aí, mano Vamos com ele Só vamos Deixa nos comentários o que vocês estão achando aí da série de Pokémon, Tormit, velho Vocês podem ver, só lembrando que eu tô jogando no emulador de Nintendo Wii U para PC, velho Nossa, arregacei agora Ai, me pegou Beleza Ai Nossa, me arregaçou, velho Toma Toma Peguei Boa Vai, vai Beleza, garrão Nossa, arregaçamos Calma Vamos usar aqui o nosso O nosso Pokémonzinho Ele faz algo Ih, ele usou o Even também Eu não sei o que ele faz não, velho Mas eu pensei que ele fazia tipo uma barreira pra gente Mas parece que não é isso não Eu acho que eu vou conseguir ganhar dele sem me transformar no Mega Tomara Ai, me arregaçou Nossa, eu tô achando que eu vou perder pra ele Vou não Eu não posso perder Toma Por pouco que a gente não perde, velho E deixamos a nossa Mega pro segundo round Volta, Giraxi Mega 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 Ele também usou o Mega dele Mas eu vou usar o meu poder primeiro, será? Errei Hum, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Sai daí de cima, velho Venho lutar que nem homem, mano Eita, peguei Boa, Septyle Mal, Septyle, perdoa Perdoa a Mega Mano, o Garchop suga demais, velho Eita, já me deu um reverso Toma Mal, 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 mal o dia, mal o dia, sai de perto Ai, caramba, me agarrou, velho Vamos, Jirashi Boa, conseguimos Ufa, conseguimos vencer, velho Septyle Caramba, essa luta foi tensa, mas conseguimos, velho Ufa, quatro estrelas Quase que a gente passava de level, velho Quase, velho E agora vamos aí, velho Vamos para a quinta batalha dessa Liga Blue, velho Dessa vez vamos escolher aqui o Krogunk e o Silvio, né Ai, ai, ai Vamos lá Vamos lutar aí Contra o Silvalli, né Silvalli vai se acertar, olha a tela Até a tela mudou, velho Pra vocês verem como o bagulho vai ser tenso Até a tela e a música mudaram Eu deixei bem baixinho, velho, pra evitar Como tá meio bugado ainda Quando eu tô jogando no emulador, velho Então tá dando umas travadinhas o áudio e tal O áudio não tá bem legal Então tirei E também pra evitar qualquer coisa aí que a Nintendo Vocês sabem, né Nintendo é fogo, velho Nossa, tamo muito bem Boa Arregaçamos, velho Tamo arregaçando aqui, mano Ai, tamo mal Maldia, maldia Calma, 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 parça Vai, Krogunk, me ajuda Nossa, velho Que da hora, mano Sai Vamos lá no Silvio Silvio Ha, ha, ha Ha, ha Silvio Não, não, não Boa Mano, se eu consigo pegar A velha está na roça Eita, vai usar o Mega Eu também vou E vamos usar o nosso super poder Nossa, peguei Boa Finalmente Vamos ver Nossa, sugou bastante Sugou bastante E eu vou pra cima Vamos, Silvio Ela me dá um bust mais Pelo que eu tô vendo Bust de energia Nossa, arregacei Arregacei Com meu Mega Silvale Arregacei Vencemos mais Meu Mega Silvale É o meu Mega Sceptile Ha, ha Que brisa Três estrelas e meia Será que a gente vai Ah, com certeza A gente vai ganhar leve Boa, né Ganhamos Nossa, ganhamos bastante Vou investir na defesa? Não Vou investir no ataque Novamente, velho Que isso? Vencemos a Liga Blue? Não Eu acho que a gente conseguiu vencer a Liga Blue, velho A Liga Azul, né, velho? Será? Vamos ver agora É a primeira Liga É a primeira parte da Liga, né A gente vai ser uma Liga Azul Não, na verdade A gente vai ter que ir de novo Pra poder desbloquear o torneio aqui, ó Tá vendo, ó A gente só ganhou aqui Mas a gente tinha que ter feito 60 É, 60 barra 60 A gente fez ali, ó Na parte direita e cima 40 barra 60 Vamos ter que ir de novo, velho Vamos mais uma aqui Vamos mais uma Vai mudando aí os adversários Vamos mais uma E vamos ver aí Se a gente consegue bater ali a bagaça, velho Pikachu Libre Versus Sceptile Só vamos Cai pra cima, parça Cai pra cima Nossa, velho Pikachu Libre é muito chato, velho Vamos colocar aqui, ó Eita, bichão Defendi? Defendi nada, velho Chato Peguei Ô, Zika Vamos, Silvário Mano, esse Pikachu é muito apelão, velho Peguei Vai ficar assim, não Meu parceiro Toma Toma Vai ficar assim, não, velho Não, não, não Ai, caramba Tô quase perdendo pra ele, velho Acho que vou perder pro Pikachu Libre, velho Ele é muito baixinho, mano Ele me atrapalha Quem ganhou? Nossa, o Pikachu ganhou, velho Pikachu ganhou, Pikachu Pikachu ganhou, velho Vou colocando Ai, não, 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 não Toma, seu verme Tá pensando o que, meu parceiro Tá pensando o que, meu parceiro? Aqui é se o... Septile, velho Já ia falar se o vale de novo Acredita, velho? Calma Vamos tirar a nossa Mega aqui Ai Não, não, não Mega Septile Pega, pega Erramos Mas mesmo assim, a gente tá com a nossa forma Mega A gente tá um pouquinho mais rápido Um pouquinho não, né? Tão bastante rápido E tamo mais forte Por causa do que a gente tá com a nossa Mega Toma, Reverso Toma, Reverso Toma Conseguimos vencer aqui o Pikachu, velho Ufa 1x1, velho Vamos continuar aqui com o... Com o nosso Umbreon E vamos ver qual é a do Pikachu Eita, arregaçou Peguei Mano, ele fica se abaixando, velho Ele quebra minhas pernas, mano Ele é muito baixinho, mano Então ele quebra as pernas Ai, quase que eu pegava ele Nossa Esse Pikachu é apelão, hein, mano Peguei Peguei nada Mano, ele é difícil de ganhar, velho A gente vai perder pra esse Pikachu, mano A gente vai perder pra esse Pikachu, velho A gente vai perder pra esse Pikachu, mano Não, não, não Embaixo Vai, Umbreon Nossa, ainda ganhei do Pikachu, velho Que treta esse Pikachu, mano Velho 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 Esse Pikachu deu muito trabalho pra gente, mano Muito trabalho mesmo, velho Rapaz Que Pikachu difícil, mano Será que a gente consegue ganhar level? Conseguimos Ufa Agora eu vou distribuir pra energia dele, velho Energia não, pra defesa Energia não, pra defesa não Energia aqui, ó Pra estratégia Opa, desbloqueamos um cabelo Desbloqueamos um cabelo Então, galera Pra não repetir tudo de novo Esse torneio da mesma coisa Eu vou encerrando Eu vou Eu vou encerrando por aqui Quando eu conseguir ganhar de todos esses daqui Desbloquear a próxima liga Eu volto, beleza? Então, muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Fui Tchau